E agora eu estou aqui no Top House, na cidade de Navegantes, eu vou falar um pouquinho com o Fábio Belele, ele que é o responsável, aqui também pela rede, né Fábio? Isso, somos responsáveis aqui pela toda a estrutura aqui do Top House, principalmente na parte de restaurante. A proposta do Top House, Carrasone, realmente é deixar o cliente bem à vontade e dar toda essa comodidade para o cliente. Aqui no Complexo, você pode encontrar desde o restaurante, onde nós servimos desde o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta. Temos o espaço deck, onde temos o happy hour, temos música ao vivo, chopp, e também temos toda a estrutura do supermercado. Temos supermercado, fiambreria, padaria, hortifruti, carnes a pronto serviço, tudo num só local para deixar o cliente bem à vontade. Outra coisa bacana é que vocês têm toda uma preocupação e um carinho para atender a todos os públicos, né? No restaurante, por exemplo, além dessa parte do sushi, dos frutos do mar e uma grande diversidade de pratos quentes e frios, vocês também têm a parte fitness. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona? É, nós fizemos uma pesquisa de mercado, né? Entendemos que o navegante estava carente desse tipo de alimentação. Toda a linha funcional, parte sem glúten, pratos light, pratos integrais, e aí ele pode servir por quilo à vontade do buffet. E me diga uma coisa na parte ali do buffet tradicional. Quantos pratos quentes, aproximadamente? No buffet tradicional, aproximadamente uns 25 a 30 pratos. E de saladas, variedade de saladas? Aí nós temos 20 tipos de saladas, temos também carnes grelhadas na chapa e na churrasqueira, né? Lembrando que tudo isso é acompanhado por uma nutricionista, né? Que monta os cardápios diários durante toda a semana. E o endereço para o pessoal de casa vir prestigiar? Nós estamos localizados aqui no bairro Gravatá, aqui próximo à praia, na Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, 7155. Nosso telefone para contato é o DDD 4733425114. E também pelo Facebook, através da página facebook.com.br curta Top House. Olha aí, gente, está esperando o quê, né? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti